E aí pessoal, 55 de Anamar, 2019-2020, a gente tá fazendo aqui uma, tirando terra contaminada do solo, esse vai fazer o reparo ali da terra pra ver o tanto de contaminação que tem. Esse tubo aí dentro da terra pro lado esquerdo, ele é um cano de gás. Aqui nos Estados Unidos, a maioria das casas em grandes metrópoles, tem gás encarnado na rua, e daí a gente faz essas, aqui se chama remediation, a gente carrega essas terras, nos dumpsters, a gente leva pra um centro de reciclagem. Aqui nesse buraco tinha um tanque de óleo de 550 galões, é coisa de tipo 80, 100 anos atrás, desde que tá nesse chão. A média é tudo de 80 pra cima. E ele saiu daqui tudo podre. E o óleo que tava dentro, ele vazou tudo pra terra. Tá tudo contaminado, esse cano, esse aqui, é um cano de gás. Desse outro lado é outro cano de gás, então tem que ter muito cuidado pra fazer escavação, porque se você romper um cano de gás desse, aparece aqui 5, 6 bombeiros, 10 carros de polícia. polícia, é uma confusão e é uma multa pra companhia que tá executando um trabalho de tipo 10, 15, 20 mil dólares, dependendo do problema que vai dar. Então tem que ser muito criterioso. E a máquina exige bastante cuidado e não pode ter tipo aquelas folga, né? Tem que ser bem... bem específico, eu sigo chamando. Essa é a Anamar, uma máquina ótima. A companhia aqui, a gente tem uns 6 máquinas dessas, desde a pequena até a maior. A gente tem a número 35, 55, 80 e 100. Essa tem embreitos traseiros. Tá ótima máquina. O piloto da máquina é o Ricardão. Vamos lá. Vamos olhar pra lá. Tá funcionando a máquina. Bene ito no automação. Como é que está saindo a terra toda contaminada Vamos filmar de perto Vou colocar o aparelho para medir o quanto de contaminação do teclos sólido Está com 237 de contaminação É muito alto O normal que começa a passar é tipo 15, 10, 20 Esse está com 237 de contaminação Quatro pés Quatro metros Quatro metros Como é que dá Sete ou oito Vamos ver lá O espaço aqui é bem comprimido Está vendo Fica esperto Poder pegar aqui O meio que chama de curva Vamos para lá do outro lado Deixa eu dar uma olhada Gente eu tenho um outro vídeo no canal Que quando eu peguei zero bala essa máquina É a mesma Nós fizemos uma troca de óleo dela já Óleo de áudio Está com poucas horas A gente não trabalha Passa beirando o cano Do gás Esse cano do gás é de ferro Mas esse pedaço que está aqui é plástico É um cano de plástico O negócio é bem Bem delicado Entendeu A gente vai levar nessa caixa A média de 25 toneladas 22, 25 Gira em torno dessa média Mas tem dias que a gente chega a colocar até 30 30 Já cheguei a colocar 35 toneladas Esse caminhão aí A gente não tem balanço Mas a gente carrega né Vai lá embora Eu acho quase um gosto Não Eu vou tentar puxar Eu acho É mesmo pessoal Essa cidade que eu estou aqui Chama Jersey City É a cidade vizinha de Nova York Manhattan A gente está quase encostando lá A gente trabalha junto com os pés ali Trabalhando ela para frente e para trás Os pés vão Então tem que ter muita prática aí Para fazer isso aí Olha lá Os pés vão Os pés vão E os pés vão Mandando para trás ali E as mãos para manusear ela A mulher lá Fica olhando lá no buraco Tanto contaminação Que essa pancada Essa brincadeira aí Desses trabalhos aqui No mínimo 10 mil dólares Vai ficar É caro para eu fazer isso aqui Beleza gente Deixa aquele like se gostou do vídeo Um abraço para todos aí Se você viu o vídeo até no final Deixa aquele like Eu tive um vídeo antes das máquinas Com mais de mil visualizações E nem mais um inscrito Se inscreve Motiva a gente A filmar as máquinas aqui do skate Um abraço aí Adeus